Sejam bem-vindos ao canal do Ajo Número e com vocês hoje mais um vídeo E malta, hoje vamos ter um vídeo muito bom, ok? Que eu aposto que vocês vão curtir e aposto que vocês vão querer ver Basicamente, vamos então ver como é que está a correr os treinos de João Félix no Atlético de Madrid Vocês já devem saber de certeza, o Atlético de Madrid comprou o João Félix por 126 milhões, ok? 7 anos de contrato e basicamente, ou seja, vai ficar até 2025 E basicamente, o João Félix já fez uns treinos e pá, já fez umas jogadas, umas tangas Tipo, uns golos, umas fintas, umas cenas fixas até, estão a ver E basicamente, hoje vamos estar a ver essas jogadas de João Félix E vamos então ver como é que ele está a se ambientar aí com a nova equipa Com o novo ambiente, com os novos treinos e essas tangas todas, ok? Nos vídeos também vão aparecer algumas legendas do que é que o treinador e o que é que os jogadores estão a dizer Portanto, vai ser uma cena top também E já, basicamente, se vocês curtiram da ideia, deixem o vosso like, ok? Arrebentem-me mesmo aí o like Subscrevam o canal se não são inscritos e compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos, ok? Compartilhem-me mesmo ao máximo para o pessoal ver este vídeo E outra cena, malta, antes do vídeo começar eu quero muito vos mostrar aqui uma cena, ok? Que é basicamente, se vocês entrarem pelo primeiro link na descrição Vocês vão ter uma promoção que eu estou a fazer junto com o Drift Casino Que é basicamente, vocês receberem 500 paus, ok? Mais 100 sem depósito obrigatório E já, vocês vão receber isto assim, tipo, se vocês entrarem pelo primeiro link na descrição Ou recebam o seu bónus, inscrevam-se e joguem instantaneamente, estão a ver? Vocês chegam lá, entram aí, ó, primeiro link na descrição Depois metem o vosso país, e-mail, palavra passe E vocês entram diretamente, vão receber o bónus e começam a apostar, ok? Vocês querem fazer algum dinheiro para ir de férias ou comprar uma cena vossa Tipo um carro, uma tanga assim Vocês então vão pôr o primeiro link na descrição Que vão receber esse bónus com o Drift Casino, ok? E começam logo a apostar ao máximo Agora sim, malta, vamos então começar Vamos ver aqui um dos primeiros treinos de João Félix, ok? Que basicamente ele fez um exercício físico, tipo de corrida E essas cenas Vamos ver como é que ele está a sair Se está a sair-se bem, se está a sair-se mal E essas cenas todas, ok? Portanto, ia, bora lá Aí está, ele a dizer, pobrezito Ele a dizer que tipo A primeira semana que ele está no Atlético Basicamente está a ser a mesma cena Que ele estivesse a fazer um pequeno serviço militar Tipo, a dizer mesmo que o João Félix Está a passar mal lá E está tipo A ter grande exercício físico Grande esforço físico, yeah Só com ver a cara e os restos de cansancio da criatura Era ele mesmo Meio cansado Ele a expirar mesmo rápido Eles a dizer também que estão a fazer treino duro assim Para ver se ele começa logo A perceber qual é o sistema do Simeone Para depois começar logo a jogar em alto nível Vamos João, vamos Tipo, ele a incentivá-lo também A dar motivação Mano, olha ele a correr completamente roto Olha o João Félix Mano, olha nem a diferença do João Félix para os outros dois Olha eles aqui Olha o João Félix mesmo atrás, mano A deixarem a bola passar no meio Estava tudo roto já Aí, está a explicar como é que se faz um salto Estão a perguntar se o João Félix dormiu Olha aí Vamos, querido senhor Ah, vamos que o João Félix não dormiu Eles a provocarem o João Félix a dizer que ele não tinha dormido E que estava, tipo, muito fraco Mas, tipo, obviamente que é para motivá-lo Olha ele a correr ali Os treinos devem estar a ser mesmo pesados Ó, agora Agora um vídeo, tipo, basicamente do objetivo do Simeone Que é basicamente endurecê-lo Fazer com que ele fique mais forte E que aguente mais o campeonato Portanto, já, vamos ver Ó, e está aí ele, o Simeone E está aí o João Félix a fazer alguns exercícios Já, o João Félix mais... O João Félix é o jogador mais caro do Atlético de Madrid Tipo, a contratação mais cara do Atlético de Madrid E é a maior venda de sempre do campeonato português A segunda tinha sido o Hulk Que tinha sido 60 milhões para o Zenit E o João Félix foi o dobro, mano Foi 120, quer dizer, 126 Já, mais um bocado Mas ainda estouro, mano De 126 milhões É ele a fazer exercício físico Tipo, ginásio ali no campo, mano Mano, ele só tem 19 anos E já está ali a dar o máximo Mas o Simeone necessita em seu equipo Tipos duros a los que no les asusten break Delantero, sim Sim Ui, molhou bem ali Partiu-o todo, olha aí Ele a proteger a bola Oh Protegeu muito bem a bola Passou mesmo bem O Diego Costa está a ser tipo o pai dele, mano Olha se não parece mesmo o pai dele O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas lá também ensinam a defender Olha aqui mais um Vai aparecer outros exercícios Este vídeo é um bocado mais curto, ok? Basicamente acho que é só um exercício Sim, aqui o João Félix Mano, vejo o João Félix tem um golo igualzinho pelo Benfica assim De cabeça no segundo poste Oh Está o grande a cabeçada Eu acho que tinha um golo mesmo parecido pelo Benfica Pá, já, mas foi grande a gola assim Deu grande a cabeçada Olha aí vai ele outra vez Com o pai esquerdo Pá, já, jogou bem Onde é que ele está o João Félix? Aí está ali mesmo ao fundo, mano Ok, apareceu Olha, aqui neste vídeo apareceu uma cena mesmo pouca Que foi tipo aquele golo de cabeça E já, basicamente foi basicamente isso Temos aqui mais uma cena Do João Félix no treino, ok? Vamos ver Oh, aí está ele Acho que é exercício físico outra vez Coitado moço Vai bater mal Corre, corre, corre E claro A uno le entra el flato Pero esto no para Que si, unas planchas E unos equilíbios Que si Te ponen a subir cuestas E a levantar pesas E olha ele levantar pesos, mano Já está imaginando Todo o rato muy encima Cortito e alto Corto e alto Bienvenido al atleta Ese equipo donde Vamos Rondito despertador Rondito despertador Vá Está em um drone Oh, aí está ele no meio Ele tipo todo lixado Tipo nem sabia como é que ia defender Oh, aí está Sim, ele ali até fintou bem Oh, pareceu o Ronaldo Mano, a fintar fora o time Por acaso pareceu todo Oh, está a dizer que promete muito Tem grande a futuro Mas nota-se que ele estava cansado E agora para acabar Temos aqui mais um vídeo Ok, vamos ver o que é que temos aqui Aqui basicamente só vai mostrar lances Não é ninguém a falar É basicamente Uns momentitos dele No treino Acho que ele já deve ter feito Para a IKEA Cinco treinos Ou mais até É que ele já está no atletico Há algum tempinho O exercício está aí todo demorado Aí ela Filho, parece ela o que é Mano, parece um Oh O exercício não pode Aí, mano, aqui Ok, já, está-se bem Aqui humilhou bem Oh, zau, zau Já, passou bem Até Já, aqui foi ele a se humilhar Cheio Ah, já, aquilo que não tínhamos visto antes E ainda corto Vamos ver que temos mais aqui Já, aqui foi um exercício Tapar as balizas E ele nem sabe Tipo, vai ficar a defender Cheguei aqui de cabeça Mano, ainda tenho esta cena A tentar travar Ok, está-se bem Ok, um exercício Finalização E há uma cena Que eu queria ver Por acaso Ok, ainda não marcou nenhum Mas também não é fácil Porque tem aquela cena A prender Oh, já É totalmente difícil Cheguei aqui, que grande golo Mano, com o pé esquerdo Foi grande a saco Fora o time Oh, grande a golo Já, grande a golo Com o pé esquerdo Que o dia Costa Esse aqui é grande assado É, mas o dia Costa É mesmo avançado Mano, nota-se logo Que grande a golo Nota-se mesmo que é avançado Oh, aqui vai ser ele outra vez Vamos ver Oh, grande a golo Para a esquerda Ai, mesmo para o caralho Aqui vai mais um golo E há Está-lhe a dar bem até Mano, estava-lhe a dar bem Até o João Félix Tipo, meteu para aí de quê? Quatro golos Ou cinco Deu-lhe todo tudo bem Por acaso Mas, por acaso Ele sempre foi bom Tipo, assim A finalizar e tal E tipo No treino provou-se Isso Agora, tipo Ele tem que melhorar A resistência Porque notou-se Que ele ficava mesmo cansado E o Simeone Até estava Tipo a dar tanga A dizer que Que ele não tinha dormido Então, que já Que podiam fazer dele Tipo, na boa mesmo Que ele não estava Tipo, ali com as forças todas E há Basicamente é verdade O gajo está bem cansado Não está habituado Isto é outro ritmo É o Atlético de Madrid Está-se bem Que o Benfica é uma grande equipa Tipo Mas não é o Atlético de Madrid Estão a ver E o Campeonato Espanhol É muito mais gastante Que o Campeonato Português Também porque tem muitas melhores equipas Mas já, malta Foi isso o vídeo Ok, eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtirem Deixem o vosso like Ok, bem importante o vosso like Subscrevam o canal Se não são inscritos Compartirem o vídeo Com todos os vossos amigos Digam para o pessoal Tipo, subscrever E deixar like E ajudar a gente Ajuda a fazer isso E já, malta Foi isso o vídeo Ok, até ao próximo Amanhã em princípio Eu tenho um novo vídeo E já Até ao próximo vídeo E fui Ai ai, quase que me esquecia Não se esqueçam de passar Pelo primeiro link na descrição Para terem aquele bônus Então de 500 euros Mais 100, ok Com o drift casino Mas vocês vão ter que entrar Pelo primeiro link na descrição Depois vocês só se registram E começam logo A apostar E fazer o vosso dinheiro